Eu queria ter visto alguém vestido com a cabeça do Flamengo, porque o Mané era flamenguista, como todo mundo sabe, ele jogou no Botafogo, porque quando ele foi treinar no Flamengo, o Flamengo não quis porque eles disseram que ele era aleijado. Então o Mané ficou meio doído com isso, né? Mas eu não sei, porque ele já não era mais o grande gaúcho, quer dizer, eu sempre fui o grande gaúcho, mas já estava quase no final de carreira dele, né? Eu gostaria de ter visto o Mané com a cabeça do Flamengo, mesmo na época que ele estava bom, e na estreia do Flamengo, nem assim, então já, nem coisa, ele apanhou muito na estreia, né? Ele apanhou demais, foi uma notícia memorável, uma notícia de, não sei, de muitas comemorações. Mas acho que dá valendo, dá bichão que é o Mané do Flamengo. Mas imaginou você, se ele, na fase, na grande fase de Garrincha, o que ele seria capaz de fazer vestindo a camisa do Flamengo? Cara, eu acho que a gente, olha, eu não sei nem, mas eu acho que ia ser a melhor coisa do mundo, cara. Era desse país botando pra quebrar, sendo o melhor país do mundo como é, né? E o Flamengo com as bolas, pelas pernas tortas do Garrincha. E essa é a melhor coisa, e ninguém segurava esse país, pode estar certo disso. Pode estar certo disso, eu acho que, nem sei, ia ser loucura total. Será que a gente merecia tudo isso? Procurou, ligou, trabalhou, devolvendo, digou, primeiro apontante, não batizou. Não, 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 não.